acompanho e vivo o Viva Maria desde seu nascedor. Então, para mim, é um prazer estar participando da construção dessas celebrações dos 40 anos do Viva Maria. Primeiro porque, como interiorana, eu sou do interior da Bahia. Então, a época em livramento, que é a minha cidade, só foi ter televisão quando eu já tinha 11 anos de idade. Então, eu tenho até hoje um fascínio muito grande pelo rádio. E eu ouço o rádio, então eu saio para fazer caminhada, eu não ouço Spotify, não sei o que lá, não faço playlist, nada. Eu ligo o rádio, sabe? Tenho meu somzinho, boto meu fone aqui e vou ouvir minha musiquinha pelo rádio. Eu gosto de rádio. E é um instrumental de comunicação muito forte ainda pelo país afora. E aí você ter, não por acaso, é uma rádio de um sistema público de comunicação que aí tem essa função da prestação de um serviço de utilidade pública da mais alta relevância. Então, ninguém desconhece o papel que cumpre o Viva Maria, o papel da Mara como comunicadora à frente do Viva Maria, ao longo desses anos. Por exemplo, aqui em Brasília, Luiz Cláudio, não era nem de seu tempo, mas a criação da delegacia especializada de atendimento à mulher aqui passou em muito pelo canal de cobrança que era cumprido pelo Viva Maria. Tchau, tchau. Tchau, tchau.